O esporte é um ótimo mecanismo para ajudar as crianças da periferia a sair das ruas, como já mostramos diversas vezes por aqui. E um projeto lá do Jardim Industriário, aqui da capital, tem ensinado o taekwondo para uma galerinha. A prática esportiva é uma das maneiras mais utilizadas para se tirar criança das ruas. O projeto de taekwondo, feito entre o professor Roberto Carlos e o presidente da Associação dos Moradores do Jardim Industriário 2, é um desses casos. Com a participação de várias crianças do bairro, os meninos têm treinado mais de uma vez por semana, há pouco mais de um ano. A nossa comunidade é carente de muito tipo de esporte. O taekwondo, com certeza, ajuda muitas crianças. E o professor Roberto aqui, dá de ver que ele tem a boa vontade, entendeu? Então, se tiver um apoio, com certeza, não só ele terá lucro, mas as crianças também, com certeza, terão uma ocupação, educação, com certeza, acima de tudo. Aqui no Jardim Industriário, as crianças estão treinando para dois campeonatos, que acontecem em novembro. Um deles, aqui na capital, que é o Open Cuiabá de taekwondo. Estão treinando sete alunos, né, para estar chegando no campeonato e trazer uma medalha de ouro. O uso do esporte como medida de acolhimento para as crianças tem surgido efeito, e incentivado as crianças a terem práticas mais saudáveis. As crianças que quiserem participar do projeto, como que pode fazer? Ele pode estar me ligando no 98403-1975, falar comigo mesmo. E assim estarei agendando e passando para o professor Roberto. E assim estarei agendando e passando para o professor Roberto. E assim estarei agendando e passando para o professor Roberto. E assim estarei agendando e passando para o professor Roberto. E assim estarei agendando e passando para o professor Roberto. E assim estarei agendando e passando para o professor Roberto. E assim estarei agendando e passando para o professor Roberto. E assim estarei agendando e passando para o professor Roberto. E assim estarei agendando e passando para o professor Roberto. E assim estarei agendando e passando para o professor Roberto Roberto. Legenda Adriana Zanotto